Ai, eu vou morrer... Ai, eu vou morrer... Oi, galera, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser extremamente rápido porque, como vocês podem ver, eu estou assim, parecendo uma bruxa. Meu cabelo, deixa eu tentar soltar, mas até está me acordando. Estou um pouco menos acabado, mas as olheiras estão curto por essa marca. Eu queria gravar na real, eu vou tomar o remédio, eu acabei de pedir alguma coisa para comer, então eu vou tomar o remédio, fazer uma compressa quente, mas eu queria mostrar a realidade, gente. A dor da cólica, quem tem problemas menstruais sérios. Eu chego a estar tendo calafrio, gente, sério. Eu acho que dá para ver que eu estou pálida, né? Olha a quantidade de espinha que eu já arranhei 300 vezes. Da crise de nervoso, crise de raiva, crise de tristeza, de choro, de desespero. Ninguém que entende, quer dizer, agora eu tenho minha mãe que mais ou menos não entende, né? Mas eu estou tremendo. Porque eu não estou tremendo de nervoso, eu estou tremendo de dor. É uma dor tão grande que dá para falar. Está difícil, estou tendo calafrios. E eu queria continuar hoje a gravar vídeo sobre a Páscoa. Eu queria falar sobre os judeus hoje, mas Jesus Cristo sabe que não vai dar. Eu já joguei pra caramba. Eu já briguei com toda a minha família, porque também são Deus que importam. Eu já sou designorante, a maioria aí. Realmente está difícil falar, está difícil ficar em pé. Eu queria que vocês vissem realmente a realidade de como é a dor. É uma dor assim da morte, de achar que vai morrer, de ter sensação de desmai, de baixar a pressão, de ter muito erro. É um termo de erro. Inclusive, eu também tenho que tomar da mesa, é a época que eu tenho que escolher se eu tomo ansiolítico ou anti-enjoo. Porque eu até prefiro anti-enjoo, se as épocas, o remédio para dor. Vou tirar para cá a minha camisa e que corte. E conforme eu falo, eu vou botar a alça. Sem corpo, eu quero mostrar a realidade. É a realidade suéça. Olha isso aqui. Perdão, gente. Eu não vou nem pedir para dar vai que nem nada. Eu sou feliz em quando eu gosto de gravar esses vídeos mostrando a realidade. Eu vou fazer uma compressa quente. Esperar meu lanche antes que eu morra. Sempre que chegue louco. Pegando todo o meu pescoço da minha lança também. E tomar o remédio. Essa é a minha realidade. Não é frescura. Tá. Tenho mais empatia com quem tem esses problemas. Quem não tem, ótimo. Parabéns. Eu realmente fico muito feliz. Mas quem tem, prejuica parto social, trabalho, tudo. Essa é a minha realidade. Mal estar no cabelo, não é falta de higiene. O cabelo tá limpo. Ele tá, é lindo só. Ele fica seco. Esbagaçado. Não tem como ficar bonito. E assim, gente, só que terminar o vídeo. Isso não dura muito comigo, graças a Deus. Eu sei que tem mulheres que é pior. Dura geralmente essa euforia de dor, mal estar. E nervosia. Deu emocional. Não tô conseguindo falar direito. No primeiro e no segundo dia. Porque eu acho que porque o útero é invertido. O útero retrovertido. Ele é me virado pra trás. Pra quem não sabe. Eu acho que deve fazer mais contração pro sangue sair. Então demora mais pro sangue sair. Criou eu. E daí eu sofro muito. Dota de cabeça, nausea. Meu Deus do céu. Parece que eu vou morrer, mas eu não vou. E a prova vai ser que eu vou voltar. A mãe ainda medicada, tá bom? Tentar fazer uma maquiagem de coelhinha. Tentar pra essa parte mais pras crianças. Uma docinha de criança e falar sobre o judeus e a Páscoa. Meu Deus do céu. Tá bom? Beijinhos. Não se preocupe. Eu vou sobreviver. Eu sou o Hulk, o Rambo. Não sei, mas... Eu sobrevivo sempre. Uma mulher sempre sobrevive. Um... 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 Legenda Adriana Zanotto